Ela disse-me assim, Tenha pena de não, Vai embora, Vais me prejudicar, Ele pode chegar, Se está na hora, E eu não tinha motivo nenhum, Para me recusar, Mas aos beijos, Caí em seus braços, E pedi pra ficar, Sabe o que se passou, Ele nos encontrou, E agora, Ela sofre somente, Porque foi fazer o que eu quis, E o remorso está me torturando, Por ter feito a loucura que fiz, Por um simples prazer, Fui fazer meu amor infeliz, Sabe o que se passou, Ele nos encontrou, Ele nos encontrou, E agora, Ela sofre somente, Porque foi fazer o que eu quis, E o remorso está me torturando, E o remorso está me torturando, Por ter feito a loucura que fiz, Por um simples prazer, Por um simples prazer, Fui fazer meu amor infeliz, Mas aos amores até o próximo, Ele nos encontrou, Que é o que se passou, Ao ocorrer para que eu pego, E o que se passou, E o que se passou, A CIDADE NO BRASIL